Boa tarde, comunidade! Hoje vamos terminar o último capítulo do Periquê Avot e assim concluir o estudo de todo o Periquê Avot. As últimas duas Mishnayot falam para a gente lições impressionantes. A penúltima Mishnah fala para a gente o seguinte, cinco coisas Deus adquiriu para ele e no seu mundo. Avraham, o céu e a terra, a Torá, o povo de Israel e o Beit HaMidash. A pergunta é, o que quer dizer que Deus adquiriu essas cinco coisas, se afinal o mundo inteiro é de Hashem? La Shem Haaretz Moa, para Deus é a terra e tudo o que contém ela. Tudo é de Hashem, o Shem criou tudo. O que quer dizer que Deus adquiriu, comprou essas cinco coisas? Quando a gente fala em compra, é algo que estava na posse do vendedor e passou para o comprador, para o cliente, sem se transformar. A mesma mercadoria, o mesmo objeto estava na mão do lojista e agora está na mão do cliente. A mesma coisa é a mensagem dessas cinco coisas. Por mais que elas estão no mundo físico, por mais que elas estão no material, elas continuam mostrando o infinito de Hashem, a grandeza de Hashem, o espiritual está nessas cinco coisas de modo mais revelado. O mundo inteiro é de Hashem, mas não está revelado no mundo a grandeza de Hashem. Essas cinco coisas estão de forma revelada a grandeza de Hashem. Vamos começar. O céu e a terra. O céu tem vários astros que estão há milhares de anos fazendo a mesma função, sem enfraquecer, sem perder, sem trocar. Isso mostra o infinito, a força de Hashem. A terra, com a força vegetativa, que a árvore dá frutos, esse fruto dá uma outra árvore, que dá outros frutos, mostra também o infinito, que sempre continua a espécie. Abraham foi o homem que trouxe Deus revelado aqui no mundo. Ele convenceu as pessoas a acreditar em Hashem, aqui nesse mundo físico, nesse mundo da matéria. A Torá. A Torá, a gente sabe que a sabedoria de Hashem, como ela desceu e se investiu em coisas materiais. Na Torá, a gente estuda sobre leis do plantio, leis de roubo, de vizinhança, de mentiras, de argumentos falsos, de várias coisas que são não só materiais, como até ruins. Mesmo assim, a sabedoria divina está investida nisso e continua sendo a santidade divina, a sabedoria divina, mesmo em coisas do material. O povo de Israel, somos todos partes de Hashem, mesmo que a gente se investiu num corpo físico, num guf, gashmí, no corpo material, continua sendo uma alma especial, uma parte de Hashem. E, por último, o bem da amigdash, por mais que era uma casa física, lá dava claro e revelado a presença de Hashem. Por isso que são cinco coisas que Deus adquiriu, quer dizer, está revelado a presença de Hashem, mesmo no material, mesmo no mundo físico. Tudo que Deus criou aqui nesse mundo foi para honrá-lo. Para honrar Hashem, como está escrito, tudo que é chamado em meu nome, para minha honra, eu criei, eu formei e até mesmo eu fiz. Isso quer dizer que até o mundo da ação, o mundo mais baixo do nosso mundo aqui, que parece que tem muitas coisas ruins e erradas, ele é em honra de Hashem. Tudo que tem nesse mundo é para dar honra para Hashem. E o princípio avô termina, por isso que o versículo fala, Hashem im lor lão varete. Deus reinará para sempre. Im lor reinará no futuro. Por mais que nesse mundo aqui físico, não sempre está revelado, como tudo que tem nesse mundo é para honra de Hashem. No futuro, o Mashiach em breve vai se revelar a realeza de Hashem. Hashem im lor lão varete, vai reinar para sempre. Nos outros mundos espirituais, Hashem já está reinando claramente, já está revelado. Mas nesse mundo físico, também foi criado para honra de Hashem. Isso vai se revelar de maneira plena, o Mashiach, em breve em nossos dias. Hazag Baru, para todos que acompanharam, estudamos toda a Ética dos Pais. Quem quiser, os vídeos estão gravados, pode revisar. Ou se alguém perdeu o vídeo, toda a explicação dos seis capítulos da Ética dos Pais. o Mashiach, o Mashiach, dizem que o Mashiach dizem que o Mashiach, Obrigado.